E aí galera do YouTube, tudo bem com você que tá falando? É o Gustavo E hoje nós vamos fazer um vídeo aqui de como o aplicativo de você tá assistindo os filmes aí Grátis, de graça e sem você pagar nada Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Espera aí O aplicativo é esse aqui, galera, ó Esse aqui, ó Esse Mega HD Filmes Eu vou entrar aqui nele aqui pra vocês verem que não é mentira, galera Não é mentira Na HD Filmes, aí galera Tem os filmes aí, ó Pode entrar nesse aplicativo, pode baixar esse aplicativo E você vai ver, ó Você só aperta aqui, ó, dublado Aí play principal Aí vai tá entrando aí Vai aparecer um anúncio aí, né Sempre aparece um anúncio aí Vai aparecer aí Quando entrar aqui eu boto com vocês Aí galera, quando aparecer esse anúncio aqui, vocês fecham Aí esperar aqui, esperar, esperar O net tá ruim, galera Então bora lá pro tutorial como é que baixa Vocês vão entrar aqui na Play Store Pera aí Pera aí Como eu disse, vocês vão entrar aqui na Play Store Vou pesquisar aqui, ó Mega HD Filmes Aí vai tá aqui, ó Vocês vão nesse primeiro aqui, galera Você aperta instalar E aí vocês instalam E aí pode ir Porque é muito bom, galera Esse aplicativo aí, galera, ó Muito bom esse aplicativo E baixa E... E falou, galera, ó Esse aí foi o vídeo Qualquer coisa eu trago mais vídeo desse aí pra vocês E falou